Olá pessoal, sou Maria Luísa, coordenadora do Unite Carreiras e estou aqui novamente com vocês para a gente conversar um pouco mais sobre empregabilidade. Então pessoal, produtividade, na verdade, não necessariamente ela vai ser a quantidade de coisas que você fez da sua lista ou a quantidade de horas trabalhadas, mas o que aquilo te trouxe de resultado? Uma dica importante seria, a principal talvez, crie o seu planejamento. Com o seu planejamento em mãos, você vai saber exatamente o que você precisa fazer. Consequentemente, entra uma outra dica, priorize as tarefas, ou seja, dentro daquele seu planejamento, quais são as tarefas prioritárias. Liste elas e faça uma por vez. Outra dica que é importante, vamos tentar eliminar as nossas distrações. Por exemplo, o nosso Instagram é uma ferramenta maravilhosa, porém, ele nos distrai bastante. Quanto tempo será que a gente perde mexendo no nosso Instagram? Então vamos analisar o que de fato é viável naquele tempo que a gente está se dedicando às redes sociais. Elas são importantes, são ótimas. Mas aquele livro que está lá atrasado, aquele assunto da disciplina que vai cair na prova, por que não atualizar? Então, são dicas que nos auxiliam aí na nossa produtividade. Lembrem-se, o NIT Carreiras estará sempre à sua disposição. Nos procure e assim trocaremos ideias pessoalmente.